Já tem muito tempo, desde a última vez que eu reagi a algo do meu irmão. O Lucas é um gênio, todo mundo sabe. O cara que mais cativa crianças no Brasil. O Lucas é sinistro! Mas agora é a hora do Lucas Neto ser alvo dos meus reacts. E eu escolhi um vídeo mais do que especial, que eu ainda não assisti. A gente vai ver a história dos aventureiros. Como tudo começou. Já vai se inscrevendo no canal aqui, tá? Porque se só se inscreve lá agora, tem que se inscrever aqui também. Tem que se inscrever no do Lucas e no meu. Então se inscreve aqui no canal. Você desce a tela e clica em inscrever-se. Pra você ser uma coruja aqui no canal também, tá bom? Porque aqui tem vídeo todo dia também, às 10 horas da manhã. E com certeza você vai gostar, tá bom? Então se inscreve aqui embaixo. Eu amo a Gi, cara. Existia uma cidade linda, vizinha da Netoland, no mundo da imaginação. O nome dela era Kidzania. Kidzania, que é a cidade mágica onde tem o Parque dos Irmãos Neto, em São Paulo, que você pode ir, inclusive, tá? Kidzania fica lá no subsolo do Shopping Eldorado, em São Paulo. É incrível. Todo mundo vivia muito bem na cidade. E a amizade vinha sempre em primeiro lugar. Só um parêntese que é importante ressaltar. O Lucas cansa só de ficar circulando esse globo. Todo mundo vivia muito bem na cidade. Correndo, 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 correndo. Agora olha pra ele. Primeiro lugar, o único... Ele cortou ali, você viu? Porque eu garanto que cortou ali, ele tá assim... O problema é que as coisas mudaram, pois um monstro invadiu a cidade e tentou destruí-la. E agora, o que será que vai acontecer? Assista esse vídeo até o final. Pô, mas vocês são cegos. O monstro tá ali. Muito bem, eu sou o Lucas. Muito bem, eu sou o Rony. Muito bem, eu sou a Gi. E se você quiser conhecer a Kidzania, essa cidade mágica, é só você vir aqui pra São Paulo, no Shopping Eldorado. Eu já falei, tá fazendo merchan dobrado por quê? Vamos começar a aventura dentro da Kidzania agora. Valeu! O monstro tá ali em cima, Bruno. Meu Deus! O monstro tá ali em cima do teatro da Kidzania. Não entendi nada! O que aconteceu? Fala devagar pra gente poder entender o que você tá falando! Mas eu acabei de falar que o monstro tá ali em cima do que você tá dando... Entendeu? Não, eu só entendi não sei o que o monstro. Explica melhor isso! Lucas, o problema... O monstro tá ali em cima do cidadão, ele vem correndo de lá, a gente não sabe o que vai fazer! Tô entendendo nada do que você tá falando! Eu tô rindo de um conteúdo feito pra crianças de 6 anos. Eu realmente tô rindo. O Rony é engraçado, mano. Rony, Gi, você entendeu o que ele falou? Eu entendi sim! O que ele falou? Lucas! Meu, era isso! Mas eu continuei sem entender! Fala com calma, o que aconteceu? Tem um monstro ali, seu cego burro gordo! Mas o monstro invadiu a cidade e a gente não sabe o que vai fazer! E agora, o que a gente vai fazer contra esse monstro malvado? Calma, mantenha a calma, espera! Calma, 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 respira! O monstro é desse tamanho! O monstro é muito malvado? Ele é enorme! E agora a gente precisa salvar a cidade! Peraí, eu preciso fazer um parêntese aqui pra interpretação da Gi nesse momento, que foi fabulosa. O Lucas deve ter virado pra Gi e falado assim, Gi, medo! Agora você viu isso! Amei! Eu amo a Gi, muito, muito! Eu amo a Gi, mas... Isso é o que eu faço quando o Bruno me acorda. Vai me esconder! Ficou escondidinho! Mas se você se esconder, a Gi se esconder e eu me esconder, quem vai salvar a cidade? Eu! Não me chamaram pra esse vídeo. Todo mundo me escondido! Quê? Todo mundo sumiu por causa do monstro malvado! E se todo mundo sumiu, ninguém mais vai trabalhar dentro da cidade! A cidade pode acabar pra sempre! Eu amo a Gi! Ela é a melhor atriz menina do Brasil, eu juro! Ela é muito boa, mano, porque tudo que ela faz é engraçado! É tipo, tá com medo, Gi! Tu se caga de rir! A gente precisa criar um plano pra salvar a nossa cidade! Mas como é que a gente vai salvar a cidade do monstro desse tamanho? Eu tive uma ideia! Vamos criar um time de heróis pra batalhar contra um monstro malvado! E se você aí de casa quer que a gente invença o monstro malvado, deixa o like nesse vídeo aqui! Isso aí! Nesse aqui! Gente, o que vocês acham da gente criar um time de heróis agora? Sim! Quem quer ser herói aí, grita! Eu! 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 Eu quero o que eu mais quero, Lucas! Além de ser herói, quero muito, muito mesmo! Quem quer ser herói aí, grita! Que você seque a pizza desse braço! Porque tá mó pizzão, mano! Caraca, olha só pro tamanho dessa pizza que tava nele, velho! Jesus! Parece aqueles adolescentes que quando entram na puberdade que ficam suando muito! Eu! 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 Vamos salvar a cidade contra esse monstro malvado! Vamos! Eu sou o aventureiro azul e eu tenho a coragem! Eu sou o aventureiro verde e eu tenho a inteligência! E suvaco que não sua! Eu sou a minha cereira vermelha e eu tenho o amor! Ah, é o poder mais bosta! Eu queria esse poder! Era que nem quando a gente assistia, crianças. Na minha época tinha um desenho chamado Capitão Planeta. E aí os personagens tinham poder. Tipo, eu sou fogo, terra, ar, coração! Tinha um cara que o poder dele era o coração, ele não fazia nada. Ele só era muito legal. É que nem a Lufa-Lufa no Harry Potter. Nossa, os Lufa-Lufa vão ficar muito bolados com essa coisa. E agora, como que a gente pode chamar esses heróis? Pensa, pensa, pensa! Um, dois, três! O Aventureiros! Uau! Mano, isso é muito super-herói. Olha só! Aí, ó. Isso é super-herói, Lucas! Por que que tu não fez isso? Não, pera aí. Antes de começar a musiquinha, eu quero comparar os atributos de super-herói. Olha o super-herói do Rony. Olhou, olhou, pulou, campalhota e o Bonenda ficou na cabeça. Agora o super-herói do Lucas. O que é isso, querido? Você é o herói observação? Você é o herói capaz de enxergar? Toma rumo, Lucas. Agora eu quero ouvir a musiquinha. Super-herói são os defensores Nos bons valores e nos sonhos Super-herói são os protetores Para o bem vencer o mal Uh! Ele acha que ele é o Goku, né? O Lucas acha que é o Goku. Ele é o... Realmente é esse o poder dele, eu acho. É a observação. Ele chega... Ok, vamo! É o poder da Chiquinha naquele episódio do Chaves, lembra? Professor, eu posso fazer uma observação? Pode! E senta. Tá todo mundo observando agora. Não há o que temer Não há o que temer Só tá o pé nele! Ah, ele tá ali em cima! Tô com o Lucas Neto, aventureiro azul Uh! Tô com boa a música, hein? Aventureiro azul Uh! Aventureiro azul Uh! Vai, aventureiro azul da observação! O que que era isso? Era uma guitarra? Mano, é muito parecido com os programas infantis que eu assistia, cara Muito bem, gente Chegamos na nossa sala secreta O espaço Neto Tube Ai, eu não vi ainda Lá dentro da Kidzania tem o espaço Neto Tube Onde você tem aulas de como ser um Youtuber E tem vídeo meu com o Lucas lá E é muito legal Só o que tem aqui dentro Filma aqui, Luiz Tem um cenário com meu quarto de brinquedo Basicamente, aqui a gente usa pra aprender Tudo sobre fazer vídeo pra internet Ou seja, tem um monte de acessórios e equipamentos pra gente A gente pode até se disfarçar, se camuflar E fazer um monte de coisas com tudo que tem dentro da Neto Tube Que massa, cara Ficou muito lindo E aí você pergunta assim Por que a logo do Neto Tube é uma melancia, né? Que tá vendo ali? É uma melancia Eu também fiz essa mesma pergunta pro Lucas Lucas, por que é uma melancia? Aí ele respondeu Por que? Eu tive essa ideia e é uma melancia Eu gostei E agora vamos entrar dentro da nossa sala secreta E pegar os nossos equipamentos pra enfrentar esse monstro Vem comigo, gente Vamos lá Vem Ai Tô trancado, Rony Me salva Você é meu burro, Lucas A sala secreta mesmo Lucas E foi A porta é aqui Ah, por isso que ele é o da inteligência Porque o Lucas é só coragem Tem zero inteligência Agora eu tô começando a entender Bateu de verdade que eu vi, hein, Lucas Bateu essa cara de verdade que eu vi, hein Que eu conheço a tua expressão de dor Ó Ali, ó Essa cara dele é de quem pensou em cortar Ele pensou em... Peraí, peraí, fazer de novo, cara Doeu Certeza Aí ele... Continua Rony Por que que você fechou a porta? Eu não fechei, Lucas Ela é automática Então tá bom Vamos logo pegar o nosso equipamento de proteção Vem, Luiz Você trancou, Luiz Trouxe lei Trouxe lei Gente, agora que a gente tá na sala secreta ao Neto Tube Todo mundo pode pegar um equipamento Vem aqui Um, dois, três Olha, aventureiros E eu vou começar pegando o Jorge Vem aqui Ah, eu achei que era o Jorge mesmo Eu matei o Jorge uma vez Mas ele ressuscitou O Jorge, ele é muito fofinho Ué Vem aqui, Jorge Jorge Eu acho que o que você tá tentando fazer Pegar o Jorge Eu não consigo Vou pegar o Ice Então Vem aqui, Ice Lucas Eu não tô conseguindo pegar nada Lembra o que que você falou no começo do vídeo? O quê? O que que é isso aqui? O meu quarto de brinquedos Claro que não, Lucas Isso daqui é um cenário do quarto de brinquedos Para as crianças quando vierem aqui na Neto Tube Poderem gravar os seus vídeos como se estivessem na Neto Leia É muito bom porque não é que o Rony tem inteligência Ele simplesmente é um ser humano normal E o Lucas é um débil mental É isso Eu tô adorando, mano Eu tô entendendo a origem dos aventureiros Cara, isso é muito bom Uau Então Vamos pegar outras coisas Para a gente enfrentar o monstro malvado Rony, o que que você vai pegar? Eu não sei, deixa eu ver Qualquer coisa E a Luna Mas eu acho que Ela é muito bonitinha para enfrentar o monstro, né? Já sei Eu não sei quem é a Luna, Bruno Eu preciso entender mais do mundo infantil, Bruno Eu não conheço Isso Um rato Um rato Você tá tendo a reação da Gi Mas é um rato De mentirinha Uau Tem certeza? Não Sim, sim Bom Trosley É de mentirinha Uau Mas o monstro não sabe É pra você assustar o monstro com esse rato aqui Gi, você vai pegar o que para batalhar contra o monstro? Uau A espada do Minecraft Não é espada Isso é uma picareta, Gi Eu tô falando A inteligência toda é do... É do Rony Uau Imagina o monstro vem e você faz assim nele Com certeza vai ser muito legal Para o monstro Eu não sou um monstro Tô entendendo nada O que que aconteceu? Você tava todo confuso e me acertou com a espada Gente, espada, picareta Fogão, espada, picareta Tá? Gente, eu falo isso pra vocês Às vezes eu fico muito animado Quando eu fico muito animado Eu fico muito empolgado Quando eu fico muito empolgado Eu fico muito desastrado Mas agora falta o meu equipamento Qual que você vai pegar? Eu vou pegar na sala dos disfarces Vem aqui Vem aqui A gente pode enganar um monstro Se um monstro aparecer aqui Eu falo que eu não sou um Lucas Olha só Tá vendo? Irreconhecível Eu vou aparecendo agora O aventureiro branco Uau Caraca, ficou parecendo um pagodeiro O único problema é que o monstro não gosta de ninguém, né? Então com certeza ele também não vai gostar de mim É melhor ser um aventureiro azul Uau Olha só o que que eu achei O que? Se um monstro aparecer Eu pego essa bola assim E faço assim nele, olha Viu? Olha só que bola Eu acho que vai funcionar, Lucas Tem certeza? Eu vou pegar as duas As duas? Sim, aí se um monstro aparecer Eu pego a bola e faço assim nele, olha E pego a outra aqui e faço assim, olha E aí pego a outra também E faço assim, olha Eu tô vendo que o Rony tem inteligência Inteligência? Ele poderia chegar e fazer assim, olha Assim, e assim E pego a outra bola assim E faço assim também E pego essa daqui E jogo assim Gostou, Rony? Eu acho que vai dar certo Rony Aqui embaixo Cadê o Rony? Ali Onde? Vem atrás de você Onde? Vem, vem Vem Rony Rony Quando o monstro aparecer Você assusta ele Com esse ratinho aqui, tá bom? O que foi isso? Não sei Acho que foi o vento Era o monstro, burro Alguém aqui atrás? Tinha Até parece, né, Luiz? Para de enrolar, gente Aqui é nosso esconderijo secreto Rony Você assusta um monstro Com esse ratinho E eu jogo a bola nele assim Olha, tá me ouvindo E aí Ué Que alguém Ouviu um barulho Rony, para de fazer barulho Eu acho que é os passarinhos Tô aqui A gente tem que criar O plano O plano Então depois que eu jogar a bola Agora não fui eu Nem eu Nem eu Ah, parece o Bruno falando Depois que peida Inclusive É assim mesmo É assim, ó Nem eu Nem eu Foi você aventureira vermelha? Não Foi você aventureira azul? Não Foi você aventureiro verde? Eu acho que não Eu não tô entendendo mais nada Quando o monstro cair com a minha bolada Você vem com a picareta do Minecraft E acerta ele também Corre! 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 É um homem fantasiado com isopor em pano Desde o começo eu já sabia que era um cenário Gente, tá 1x0 o monstro Mas a gente precisa detê-lo antes que a cidade acabe Toda a população da cidade sumiu e a gente precisa vencer esse monstro Preparados? E 1, 2, 3... Os aventureiros! Vamos lá! Caraca, o Lucas ficou com pizza realmente o vídeo todinho, né? Ele... Podia ter trocado de camisa Ideia, na próxima leva 18 camisas iguais Que aí você vai trocando de take-in-take Vamos lá! Vamos lá! Vem aqui monstro que a gente te pega! Ele sumiu já, gente! O monstro é o Gasparzinho! Ele fica invisível! Então ele pode estar aqui! Ele está aqui! Vem aqui que eu te pego, seu monstro malvado! Vem aqui que eu te pego! Eu te pego aqui e eu vou te dar um chute! Ai, coitado, mano! O Rony só apanha, mano! Aqui pelo menos o Bruno apanha, mas é porrada moral! É verdade! No Lucas, no Lucas ele bate de verdade no Rony, coitado! Toma isso! E mais isso! Eu acho que ele me acertou! Tem certeza? Sim, meu Deus! Ah, foi um monstro! Eu tava aqui, ó! Eu não acredito pra ele! Eu acho que ele fez assim! Devolveu! Eu não sei o que aconteceu! Agora ele me acertou! Ah, tá vendo, Bruno? Mas lá ele devolve, aqui você não devolve, tá vendo? Ah, ele me acertou bem no bumbum, bumbum, bumbum! Acho que a gente precisa resolver esse mistério agora! Muito bem, gente! Agora, todos os aventureiros aqui precisam da ajuda de você aí de casa que tá assistindo! O que eu faço? Se vocês encontrarem alguma coisa de diferente ou muito estranha aqui atrás da gente, avisem pra gente, beleza? Tá bom! A gente precisa muito da ajuda de vocês! Aventureiro azul! O que foi? Eu acabei de ver uma coisa muito estranha! O que? Muito estranha! O que? Você! Tá rindo de mim! E eu acabei de encontrar uma coisa muito fedorenta! Fedorenta? Sim, muito! O que? Você! Gi, você é meio mongoloide! Te amo, Gi! Linda! Tá vendo? Quis implicar comigo! Aventureiro verde, chega de gracinha! Vamos atrás desse monstro agora! A gente precisa explorar a nossa cidade! Vai de lá, butou a 20 minutos esperando vocês irem atrás do monstro! Fiquei até tonto! Gritei muito! Tá aqui, Dizânia! Cai pra cá pra gente explorar a cidade! Vem! Cai pra cá pra gente explorar a cidade! Vem comigo! Tá bom! Ai, meu Deus! Esses aventureiros são muito atrapalhados! Rony! Não é pra cair de verdade! É só pra me seguir! Mas eu ensaiei a semana toda! Oh, meu Deus! Vem comigo, todo mundo! Caraca, o Lucas agora tá com pizza nas costas! Vem comigo, todo mundo! No final, olha lá! No final a blusa vai estar azul, mas pizza de costas é um problema! Porque, assim, embaixo do braço a gente entende! A pizza nas costas é brincadeira, Lucas! Passar talquinho no Lucas! Ele pode estar por aqui! Cuidado! Temos que seguir o plano! Mas o plano de vocês é um cocô! Você vai jogar uma bola de ar nele! O plano! Será que eles vão conseguir? Acabei de ter uma ideia! Ali! Ali! Que tal a gente se separar pra poder encontrar o monstro? Lá atrás! Ô, Lucas! Mas é melhor porque a cidade, ela é gigante! Então a gente precisa se separar pra poder encontrar o monstro! O primeiro que encontrar o monstro... Dá um grito bem alto pra avisar os outros aventureiros, beleza? Aventureiro verde, vai por ali! Aventureira vermelha, vai por ali! E eu vou explorar por aqui! Vem, Luiz! Só vai sobrar nós dois aqui! Se aparecer algum monstro, eu vou gritar... A mão do monstro é um carrinho? É ali, ó! É um carrinho! É muito alto! Vai gritar muito alto? Ah, ele usa um carrinho! Muito alto! Eu vou gritar muito alto! Aham! O que foi, Luiz? Então, olha pra trás! Por quê? Olha pra trás, Lucas! Tem alguma coisa aqui atrás! Aham! Deixa eu ver! Tem não! Tem, tem! O quê? Tem, tem! Tem certeza? Tem, desse lado aqui, Luiz! Aqui? Aqui! Cadê? Tem não, é só o teatro! Você é uma vula! Não tem nada aqui! Você é muito atrapalhado, Lucas! Por quê? Olha pra trás! Deixa eu olhar, peraí! Ah! É um monstro! É um monstro! Corre, Luiz! Corre, Luiz! Por que ele tá correndo? É um monstro! Monstro! Por que o monstro vai atrás do Luiz? Não sei! Ele vai me pegar, Luiz! Corre, Luiz! Ele vai me pegar, Luiz! Sai daqui! O Luiz canfiou uma nojo do Lucas! Ai, tô cansado! Ai! Lucas! Ele cansou de verdade! Meu Deus! O monstro é mais burro que ele! Você viu como é que o monstro era feio, Luiz? Sim, é muito feio! O monstro é mais burro que ele! Tchau, monstro! Tchau! Translei! Aventureiro Verde! Aventureira Vermelha! Cadê vocês? Aventureiro Verde! Cadê você, Aventureiro Verde? Eu já tô muito cansado! Ai! 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 Cansei! Peraí, monstro! Caiu! Eu acho que o monstro cansou também! Acerta aí! Opa, deu pra ver um pedaço do monstro, hein! Peraí, monstro! Eu quero saber quem é o monstro! Ali, ó! Deu pra ver a papada do monstro aqui, ó! Vem! Calma, monstro! Respira um pouquinho! Pede um tempo! Vamos descansar aqui um pouquinho! A gente já correu tanto! Eu tô muito cansado! E até agora, nada do Aventureiro Verde! Cadê o Aventureiro Verde? Foi uma boa resposta! Uma boa resposta! Cadê o Aventureiro Verde? Tava dando cocô! Aqui onde? Aqui! Rony! Você tá aí! O plano! Cadê o rato? Aqui! Joga nele o rato! Pega o rato! Ele se assustou! Deu certo! Toma isso! Chega a bola! Gi, cadê você, Gi? Cadê o amor? Agora pelos poderes do amor! Pelo poder do amor! Caraca, que amor violento! Pelo poder do amor! Toma uma picaretada! Boa! Ah, mas a picareta solta corações, olha lá! Caraca, o poder do amor ganhou do monstro! Que fofo! A gente aprendeu alguma coisa! O amor sempre vence! Um, dois, três! Os Aventureiros! E o Lucas está com pizza em todas as partes da camisa nesse momento! Ficaram anéis de pizza em volta da camisa dele! Olha praquilo! Ué, mas eu acho que ele deixou alguma coisa ali! Gente, o que será isso? É muito bonito! Peraí! Uou! É um bilhete! São pedras preciosas! Ah, são pedras! Olha isso, gente! E após derrotarem o vilão, depois... Ah, é a logo do Google Chrome! Na época, o monstro deixou uma pedra do poder que dava superpoderes! Essa pedra transformou a aventureira vermelha na sereia coativa! O aventureiro verde no supercafanhoto! O aventureiro amarelo no menino flash! E o aventureiro azul no super... E assim, os aventureiros heróis nasceram para proteger vocês de todos os perigos! Mas como é que a Gi fica em pé se ela é uma sereia? Ela deve ser uma super sereia! Derrotamos o vilão! E agora, vamos comemorar muito! Mas primeiro... Se inscreve no canal! Pra ficar legal! Se inscreve aqui nesse aqui, tá? Pra ficar legal! Aqui! Se inscrevendo sem parar! Escrita aqui na tela! Nós vamos brincar! Brincar! Aqui no meu canal tem vídeo novo todos os dias, sete horas da noite! Ei, aventureiros! Sim! Olha o que que aconteceu com a gente! Pô, só depois de 15 minutos você viu que tava com a roupa diferente, querido? Tá precisando se reparar mais! Ele tava falando de se inscrever antes, Felipe. Super foca! Sereia cóstica! Uh! Ah, o rabo vai pra trás! Ela tem perna e rabo! É uma sereia mutante! Super gafanhoto! Eu tenho muito nojo de gafanhoto! Mesmo! Menino flash! Tá, quem filmou isso? Eu não sei, mas não parece Jesus Cristo? Muito bem! Menino flash de fotografia! Muito bem! Não é menino flash de velocidade! Ah, é flash de... É! Gente, eu acho que eu descobri o que que aconteceu! O quê? O vilão deixou pedras que dão superpoderes pra gente! Pô, Lucas! Mata um outro vilão aí, me dá um superpoder! Também quero fazer parte dos aventureiros! Eu também! Nem precisa! Mas eu posso! Eu sou teu irmão, pô! Eu podia ser tipo o Fênix do Cavaleiro Zodíaco! Só aparece de vez em quando, sempre resolve a situação! Mas imagina só se essas pedras caem em mãos erradas! A gente precisa esconder essas pedras aqui! Cuidado com as coisas que você fala! Pode ter uma dupla interpretação! Agora nós somos os Aventureiros Heróis! Vamos procurar um esconderijo secreto pra gente colocar essas pedras do poder! Finalmente escondemos as pedras do poder no lugar mais secreto do mundo! E eu garanto que nenhum vilão vai conseguir encontrar e usar os poderes pro mal! Porque no final da historinha, o bem sempre vence o mal! E o Aventureiro Azul se transformou no prefeito da cidade que dizânia! E a sua primeira ação como prefeito foi liderar os Aventureiros para proteger a cidade que dizânia para sempre! E o mais legal dessa historinha, em agradecimento ao Aventureiro Azul, um grupo de ferreiros construtores criaram um presente para ele! Uma estátua gigante em tamanho real do Aventureiro Azul para colocar no centro da cidade que dizânia! Tamanho real nem tanto, né, Luca? Achei que seria um pouquinho mais larga a estátua pra ser tamanho real! E um pouquinho mais retardada! Então é isso, gente! Chegamos no final do vídeo! Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui! Eu amei gravar esse vídeo! E olha só, eu me tornei prefeito da cidade que dizânia! E ainda ganhei uma estátua minha gigante! Ficou o máximo essa estátua, gente! Ele parece... Eu também quero a minha estátua! Comigo, olha só! Deixa eu levantar ele aqui! Acho que eu não consigo, é muito pesada, Luiz! Basicamente, eu amei muito a homenagem que fizeram pra mim! O Aventureiro Azul e todos os outros aventureiros vão proteger a cidade que dizânia pra sempre! Você percebe o quanto eles emagreceram o Lucas de uma maneira bem fácil? Compara as focas nas camisas! É uma foca fininha e uma foca larga! Podem contar com a gente! E se você quiser conhecer a cidade que dizânia também, é só você vir pra São Paulo! A cidade que dizânia fica dentro do Shopping Eldorado! E o mais legal de tudo, você pode conhecer a que dizânia junto com os seus amigos da escola! Porque aqui dentro, aceita passeio de escola também! É muito legal! Conta pro seu professor, conta pros seus amigos da turma, conta pros seus pais também! Pra todo mundo conhecer a que dizânia juntos! Com certeza vocês vão se divertir muito aqui! Eu vou deixar todas as informações da cidade que dizânia na descrição desse vídeo! Nesse aqui também! Aqui! Eu tô muito feliz de ter me tornado prefeito da cidade que dizânia! E quando você vier pra cá, você vai conhecer uma cidade pra criança de verdade! Aqui tem corpo de bombeiro, aqui tem delegacia de polícia, aqui tem hospital e muitas atividades pra você fazer brincando e se divertindo! Com certeza essa é a melhor forma da gente aprender as coisas! Brincando, se divertindo e aprendendo muito! Esse é o meu decreto como prefeito da cidade que dizânia! Toda criança que vier aqui vai ter que aprender um monte de coisa se divertindo muito! E o meu decreto é que o Lucas gravou todo esse discurso antes de gravar o vídeo! Porque a camisa dele tava sequinha quando ele gravou! Sem pizza, sem nada! Rá, te peguei! Gente, podem ir conhecer a que dizânia que é o máximo! Lucas, eu vou reagir a mais vídeos seus aqui, hein! Alguns mais curtos, alguns mais longos, alguns mais loucos! Eu quero muito ver o que você tá fazendo no seu canal! Galera, se inscreve no canal e agora vai assistir esse outro vídeo que tá aparecendo na tela! Não se esquece de se tornar um inscrito aqui e deixar o seu like nesse vídeo! Um grande beijo e tchau!